Pressionado pelo risco de ficar fora das próximas eleições, Bolsonaro tenta reverter a inegibilidade a todo custo, porém dá tiro no pé com estratégia de defesa mal feita, conforme revelaram fontes do TSE. Erro de cálculo na estratégia de defesa pode ter acabado com as chances do ex-presidente se candidatar em 2026. Já Carla Zambelli não vê a hora do Elon Musk tirá-la do, abre aspas, inferno vivido após se tornar ré no STF. Essas são algumas das manchetes que movimentaram a política nesta sexta-feira e você vai ficar sabendo de tudo no resumo diário preparado pela Mídia Ninja. STF aperta contra Eduardo Leite e pede explicações sobre medidas antiambientalistas. Já na capital, a Associação de Porto Alegrenses pede o impeachment do prefeito Sebastião Mello. Antes de acompanhar o giro de notícias, se inscreva no canal e nos ajude a bater a marca de um milhão de seguidores. Ministros do TSE consideram praticamente nula a chance de Jair Bolsonaro reverter sua condenação para concorrer na eleição presidencial de 2026. Foi o que revelaram fontes consultadas pela jornalista Carolina Brígido, do UOL. Segundo a apuração, o entendimento dos magistrados é a de que a estratégia de defesa escolhida, de recorrer diretamente ao STF, matou a possibilidade de manter o processo ativo no TSE até uma possível mudança na composição da corte. O cenário teria sido mais favorável ao ex-presidente, pois Cássio Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados por Bolsonaro, vão estar na liderança da corte. No STF, onde os juízes têm mandatos até os 75 anos, Bolsonaro enfrenta menos chances de sucesso devido à composição menos favorável. Após se tornar ré no STF, a deputada federal Carla Zambelli, do PL, fez apelo desesperado por ajuda ao bilionário e dono da plataforma X, Elon Musk. Em publicação nas redes sociais, a bolsonarista clama para Musk olhar novamente ao Brasil e retomar a revolução que ele teria iniciado contra o mal no país. Ela disse o seguinte. Nesta terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por tornar Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto Reus pelo caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Ambos responderão pelos crimes de falsidade ideológica e invasão de dispositivo informático. O governo do Rio Grande do Sul, liderado por Eduardo Leite, recebeu um prazo de 10 dias para justificar a flexibilização da legislação ambiental estadual, conforme determinação do ministro Edson Fachin, do STF. A exigência decorre de uma ação direta de inconstitucionalidade, movida pelo Partido Verde e ocorre em um momento crítico, com o número de mortos pelas enchentes atingindo 163. O cenário no Estado é alarmante, com mais de meio milhão de pessoas desalojadas e mais de 65 mil em abrigos temporários. Fachin busca julgar a questão diretamente no plenário do STF, dada a urgência e gravidade da situação. A ação questiona alterações feitas no Código Estadual do Meio Ambiente do Estado, aprovadas pela Assembleia Legislativa em março e sancionadas por leite no início de abril. União das Associações de Moradores de Porto Alegre apresentou um pedido formal de impeachment contra o prefeito Sebastião Melo na Câmara de Vereadores nesta sexta-feira. A medida surge após a cidade enfrentar graves alagamentos na última quinta-feira, o que, segundo a associação, é resultado direto da negligência na manutenção do sistema de drenagem. O documento protocolado destaca diversos alertas emitidos por engenheiros desde 2018 sobre a necessidade urgente de manutenção nas estações de bombeamento da cidade. Além disso, o pedido de impeachment aponta falhas críticas e persistentes que foram ignoradas pela administração atual. A Mídia Ninja publicou a denúncia de que Sebastião sabia dos riscos das enchentes. A Polícia Federal pediu ao STF nesta quinta-feira abertura de um novo inquérito contra o deputado federal Chiquinho Brazão, que está preso em função das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro. No pedido enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, a PF diz que encontrou indícios de desvio de recursos de emendas parlamentares para obtenção de vantagens indevidas pelo deputado. Os indícios foram encontrados em celulares e computadores apreendidos pela PF durante a operação na qual Chiquinho, seu irmão Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e o ex-delegado de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, foram presos em março pela acusação de participar do assassinato de Marielle. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, assumiu a defesa de quatro policiais militares acusados de matar quatro moradores da favela do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, durante operação policial em 2020. A defesa foi concedida por meio de procuração assinada pelo advogado Paulo Klein, conhecido por defender Fabrício Queiroz no caso das rachadinhas. Após reversão da pronúncia à júri popular, o caso dos PMs foi levado ao STJ mediante recurso do Ministério Público do Rio. A PGR apoiou o recurso, criticando o TJRJ por invadir a competência do júri. Klein argumenta que a pronúncia foi caçada devido à não confiabilidade das testemunhas. Flávio Bolsonaro ainda não atuou diretamente no processo. Agora, fique com o corte de uma fala do senador Randolph Rodrigues. Após Flávio Bolsonaro ter feito discurso relativizando a efetividade da lei de cotas no combate à desigualdade, no acesso à educação no país. Confira! E na verdade, a gente nunca consegue atacar o problema na sua origem, que é lá, é lá onde há 50% de evasão escolar. Porque quem tem dinheiro nesse país consegue pagar um bom ensino particular para os seus filhos. Esse aluno consegue um desempenho melhor em notas durante o ensino fundamental, durante o ensino básico, durante o ensino médio e muito mais condições de passar num vestibular ou passar num concurso público. Porque, fica a pergunta aqui, senador Jorge Safe, alguém deixa de passar num vestibular por causa da cor da pele? Não é para dividir, presidente. É para unir o Brasil. Porque as raízes do nosso racismo são estruturais na formação do Brasil e da sociedade brasileira. Vamos, se falou aqui, se reportar à ciência. Vamos àquela que eu acredito que é o motor das ciências e a mãe de todas, a história. A formação de nosso país é baseada numa triste chaga, na chaga da escravidão. Doze milhões de negros africanos, pretos africanos, foram trazidos mar abaixo da África para a América em uma das piores e mais tristes chagas da humanidade. A chaga da escravidão por raça. E é por isso que eu ouço, me parece, me soa às vezes que o discurso tenta eufemismar o racismo, tenta dourar o racismo, esquecendo a raiz estrutural da escravidão sobre o povo preto, na formação da sociedade e do Estado brasileiro. Ora, senhor presidente, completando o dado, doze milhões foram trazidos pelos europeus escravizados para a África. Doze. Desses doze, mais de cinco milhões vieram para formar o povo brasileiro. Mais de cinco milhões. Boa parte deles, três milhões, não chegaram até a América, não chegaram até o Brasil. Sabe por quê, presidente? Porque eram jogadas no Atlântico. Esta, este crime de tão cruel que foi, mudou os hábitos alimentares e o percurso dos tubarões sobre o Atlântico. Seguiam os navios negreiros. Objeto isso, inclusive de poesia memorável de Castro Alves, que assim dizia, senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. É a história que nos reportamos, senhor presidente. É a história que estruturou o racismo como um traço lamentavelmente indelével na formação da nossa sociedade. Este projeto e outros é para parar isso. Não, presidente, não é para dividir, é para unir o Brasil. Porque o nosso Brasil é essa diversidade que tem que ser celebrada, branca, indígena, negra. Mas é uma diversidade que, lamentavelmente, foi forjada sobre a expoliação dos povos originários, dos povos indígenas que estavam aqui e sobre o sangue do povo negro, sobre a triste chaga da escravidão. Então, primeiro, tem que se reconhecer isso historicamente, porque se desconecta, se se desconecta disso, da nossa história, da nossa realidade, fica realmente algo pendurado. Não, querem dividir. Não, nós queremos unir. E o primeiro passo para unir é esse. O segundo passo para unir, presidente, é a realidade. Foi dito aqui nos números. A herança desse passado colonial escravista, que não foi superado no 13 de maio de 1888, montou e fez surgir uma sociedade desigual em que o preto, em que o povo negro era tirado da senzala e era jogado para as favelas e para a exclusão social.